Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Lucas do Rio Verde em Mato Grosso. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer a abertura oficial da colheita de grãos. Nesta safra, o Brasil deve atingir 193 milhões de toneladas, um aumento de 3,6% em relação à safra anterior, segundo o levantamento que acaba de ser divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao município de Lucas do Rio Verde. Neste momento, ela está em uma lavoura de soja. Uma lavoura onde está ocorrendo a colheita da soja. Lucas do Rio Verde, a cidade de Lucas do Rio Verde foi escolhida para a abertura oficial da colheita por marcar o crescimento do agronegócio brasileiro. O município onde os avanços da agricultura impulsionam também a indústria e o comércio e atrai pessoas de vários cantos do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff, então, está neste momento em uma lavoura de soja para acompanhar o início da colheita de soja nesta lavoura. Lembrando, então, que o levantamento, o quinto levantamento da safra de grãos que foi divulgado nesta manhã pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab aponta que a produção de grãos no país deve chegar a 193 milhões e 600 mil toneladas. Nesta safra, lembrando, então, que é um aumento de 3,6% em relação à safra anterior e a área plantada também aumentou. Passou aí de 53 milhões e 200 mil hectares para 55 milhões e meio de hectares. Então, daqui a pouco começa em Lucas do Rio Verde esse evento que vai marcar oficialmente o início da colheita da safra de grãos no país. Lucas do Rio Verde fica na região norte do estado de Mato Grosso, é um município novo com menos de 30 anos de emancipação e que vem registrando aí um crescimento econômico acelerado devido ao incremento da produção agrícola. No estado de Mato Grosso, o clima tem colaborado bastante com a colheita. O tempo um pouco mais seco aí nos últimos dias tem permitido aos produtores acelerarem a colheita. Isso porque no caso da soja, no caso específico da soja, o ideal é que não haja muita umidade no momento da colheita. Claro que essa situação aí varia de estado para estado, algumas regiões sofreram um pouco mais com a estiagem, outras com excesso de chuva, mas apesar disso, de forma geral, os produtores estão relatando altas taxas de produtividade, o bom rendimento das lavouras não só em Mato Grosso, mas também em outros estados, como no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Goiás, deve garantir uma produção recorde ao Brasil. Então, lembrando que desse total aí de 193 milhões de toneladas de grãos que devem ser colhidos em todo o país, praticamente quase a metade é de soja. Os investimentos em pesquisa e também em tecnologia têm favorecido a produtividade e claro que para contar, para dar conta aí de colher toda essa produção, os agricultores têm investido bastante também em máquinas para a colheita. São equipamentos, muitas vezes, comprados com o auxílio de programas federais. Então, nós temos aí imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que chegou há pouco a Lucas do Rio Verde, no norte de Mato Grosso, para fazer, então, a abertura oficial da colheita de grãos. Os produtores, em grande parte do país, têm comemorado aí o aumento da produtividade. A produtividade, que é aquele rendimento que a lavoura tem em cada hectare. Por exemplo, a média de produtividade nas lavouras em todo o país passou em cerca de 3.500 quilos por hectare. Então, na última safra, cada hectare produzia, em média, 3.500 quilos de grãos. E nessa safra, cada hectare está produzindo aí em torno de 3.550 quilos de grãos. Então, houve também, além do aumento em toda a produção, na área plantada, o rendimento das lavouras também tem sido maior. As lavouras estão conseguindo produzir mais no mesmo espaço que na safra anterior. Estão aí, então, imagens ao vivo de Lucas do Rio Verde, uma lavoura de soja. A presidenta Dilma Rousseff, então, subiu aí numa máquina que é utilizada para a colheita deste grão. Logo mais, a presidenta, então, vai participar da cerimônia que marca o início da colheita em todo o país. E aí, principalmente em Mato Grosso, o clima tem colaborado bastante. Choveu muito no mês de janeiro, o que não era muito bom para a colheita da soja, mas nos últimos dias o tempo ficou um pouco mais seco, a chuva reduziu. Então, os produtores estão aproveitando este momento para acelerar a colheita da soja. A presidenta Dilma Rousseff, então, está dentro deste equipamento e está conduzindo essa máquina aí, utilizada na colheita de soja. Ela, então, que neste momento está percorrendo uma lavoura de soja no norte do estado de Mato Grosso. E é um momento aí, então, que os produtores têm comemorado um aumento na produção de grãos, de forma geral. Não foi só a soja aí que está registrando o crescimento na produção. Outros grãos também, principalmente o milho, o feijão, o algodão, também estão registrando aumento na produção. Mas, é claro que a soja é aí a protagonista nesse crescimento. O levantamento anunciado, apresentado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a estimativa só da safra de soja, então, é que o Brasil produz aí aproximadamente 90 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 10,4% em relação à safra anterior. Então, dos 193 milhões de toneladas de grãos, de forma geral que o Brasil deve produzir nesta safra, praticamente a metade é de soja. Presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada ali do governador do estado de Mato Grosso, Silval Barbosa, e também de outras autoridades. Ela que conduziu, que dirigiu aí um equipamento utilizado na colheita de soja, nesta lavoura em Lucas do Rio Verde, o município no norte de Mato Grosso, que vem aí nos últimos anos registrando um rápido crescimento econômico, principalmente aí por conta desse crescimento agrícola, desse impulso que a agricultura tem dado à região. Claro que a produção agrícola, ela também impulsiona outros setores da economia, como também a indústria, comércio, setor de serviços, e uma região que tem atraído muitas pessoas de várias regiões do país. Claro que é uma região que atrai pessoas de outras regiões desde a década de 70, mas esse impulso, esse crescimento acelerado continua até os dias de hoje, então atraindo pessoas das regiões sul, sudeste, também do norte e nordeste do país. A presidenta Dilma Rousseff, então, agora está em mais uma máquina, em mais um equipamento utilizado aí nas lavouras. Os produtores rurais têm investido bastante em pesquisa e também em tecnologia. Isso também, é claro, o clima contribui bastante, mas também esses investimentos em pesquisa e tecnologia favorecem e muito, favorecem e muito a produtividade, tem feito com que as lavouras consigam produzir mais no mesmo espaço, por exemplo. Então, para dar conta de toda essa produção, são 193 milhões de toneladas de grãos que o Brasil deve colher nesta safra. Esses produtores rurais aí têm investido em maquinários para dar conta dessa colheita e são equipamentos que muitas vezes são comprados também com auxílio de programas federais. Então, mais uma máquina está percorrendo esta lavoura em Lucas do Rio Verde, uma máquina aí que está com a presidenta Dilma Rousseff, que foi a Mato Grosso, então, para fazer a abertura oficial da colheita da safra de grãos, né? É um momento específico em Lucas do Rio Verde para a colheita da safra de soja, o grão aí que deve, que representa praticamente a metade da produção de grãos em todo o país. Lembrando que não só Mato Grosso, mas os outros estados do Brasil também conseguiram aumento na produção, principalmente aí os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, Goiás, estados também do Sudeste, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, também estão registrando aumento na produção de grãos nesta safra. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer, então, daqui a pouco a abertura oficial da colheita, essa cerimônia, então, começa daqui a pouco em Lucas do Rio Verde, no norte de Mato Grosso, e segundo o levantamento divulgado agora há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento, o país deve produzir 193 milhões e meio de toneladas de grãos nesta safra, um aumento de 3,6% em relação à safra anterior, não foi só a produção que aumentou, a área plantada também aumentou no Brasil, passou aí de 55 milhões e meio, passou aí de 53 milhões e 200 mil hectares e hoje está em aproximadamente 55 milhões e meio de hectares em todo o país, a área plantada com grãos no Brasil. Então, o clima e também investimentos em pesquisa, em tecnologia e maquinário estão favorecendo aí o crescimento da produtividade nas lavouras, nas lavouras que estão, então, conseguindo render um pouco mais. A produtividade média de grãos no país passou de 3.500 quilos por hectare para aproximadamente 3.550 quilos por hectare plantado. Então, a abertura oficial da colheita da safra de grãos é realizada, então, em Lucas do Rio Verde, um município novo com menos aí de 30 anos e que vem registrando um rápido crescimento devido ao incremento da produção agrícola, esse crescimento que a produção agrícola tem registrado no estado de Mato Grosso e o que contribui também com outros setores da economia, como indústria, comércio e serviços. A presidenta Dilma Rousseff chegou há pouco, a Lucas do Rio Verde, ela, então, percorre esta lavoura de soja no município. Lucas do Rio Verde, então, que foi escolhida para a abertura nacional da colheita por marcar este crescimento no agronegócio brasileiro. A gente vê aí céu azul com poucas nuvens em Lucas do Rio Verde. O clima tem colaborado bastante com a colheita nesses últimos dias. O tempo aí está um pouco mais seco, que tem permitido que os produtores acelerem a colheita nesses últimos dias. Isso porque, no caso da soja, o ideal é que não haja muita umidade, que não haja muita chuva. A chuva em excesso também prejudica a colheita da soja. É um momento, então, que os produtores estão relatando altas taxas de produtividade, momento aí de comemoração para os agricultores. Esse bom rendimento das lavouras não ocorre só em Mato Grosso, mas também em outros estados. Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás também registraram aí um bom crescimento e devem garantir uma produção recorde ao Brasil. E do total de 193 milhões de toneladas de grãos que devem ser colhidos em todo o país, quase a metade é de soja. A presidenta Dilma Rousseff, então, percorre essa lavoura de soja. Ela já conduziu até um maquinário utilizado na colheita do grão e começa daqui a pouco, então, em Lucas do Rio Verde, a cerimônia oficial de abertura da colheita da safra 2013-2014. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou há pouco um quinto levantamento da safra de grãos e esse levantamento aponta que a produção de grãos do país deve chegar a 193 milhões de toneladas na safra 2013-2014, um aumento de 3,6% em relação à safra anterior. Então, deste total de 193 milhões de toneladas, aproximadamente 90 milhões de toneladas, são soja. só a soja, então, representa um aumento de mais de 10% na produção de grãos. A presidenta Dilma Rousseff, após percorrer, então, essa lavoura de soja, a presidenta, então, vai fazer a abertura oficial da colheita em uma cerimônia. Daqui a pouquinho, aí, ao lado dessa lavoura de soja, essa safra de grãos deve chegar, então, a 193 milhões de toneladas. Na safra anterior, foram produzidas 186 milhões de toneladas de grãos. Então, passam, então, de 186 milhões de toneladas na safra anterior para 193 milhões de toneladas. Praticamente, todas as culturas registraram aumento, como algodão, milho, feijão, mas é principalmente a soja a responsável por mais esta safra recorte. e aí o o o o o o o o o A presidenta Dilma Rousseff, então, agora acompanha aí a soja que está sendo descarregada, a soja que foi colhida na lavoura e agora está sendo descarregada. São imagens ao vivo de Lucas do Rio Verde, onde a presidenta Dilma Rousseff faz, então, a abertura oficial da colheita da safra de grãos. Segundo o levantamento da Conab, divulgado hoje, a produção de grãos em todo o país deve chegar a 193 milhões de toneladas nesta safra, aumento de 3,6% em relação à safra anterior. A área plantada com grãos também aumentou, passou aí de 53 milhões de hectares para 55 milhões de hectares. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de abertura oficial da colheita da safra 2013-2014. Essa cerimônia que tem a presença da presidenta Dilma Rousseff em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.